Música Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. A Prefeitura diz que tem dinheiro em caixa, mas faltam creches, melhores escolas e profissionais capacitados. Música Não adianta cobrir um lado e deixar descoberto o outro. O dinheiro dos impostos é para ser investido na educação. Sabino Treze, junto com Lula, por uma Ribeirão mais saudável. Minha gente, educação é um tema que merece atenção especial de qualquer governante. Sem educação, o município não está preparado para enfrentar os desafios do mundo de hoje. Infelizmente, Ribeirão enfrenta grandes problemas nesta área, principalmente nos setores que deverão ser prioridade, as creches e a educação infantil. Nossas crianças não estão recebendo a atenção que merecem. Não há creches. Se alguém falar que tem creche aqui, está mentindo, porque aqui nesse bairro não tem creche. Por isso eu fico sem trabalhar, porque não tem lugar para ficar. As crianças não têm lugar para ficar. E se tem, como tem muita gente, não tem vaga. E é muito difícil a gente conseguir uma vaga. Ribeirão tem 23 creches com mais de 3.300 crianças até 3 anos de idade. É muito pouco para uma cidade que está perto de chegar aos 600 mil habitantes. De acordo com o Ministério Público, 11 mil crianças estão fora das creches por falta de vagas. Mesmo que sejam criadas 2.500 vagas por ano até 2010, elas vão atender a apenas metade da população de Ribeirão Preto. Um dos bairros mais populosos de Ribeirão, os Campos Elíseos, não tem creche. Aqui, cerca de 3.500 crianças não conseguem ser matriculadas. A única opção das famílias é procurar vagas em outra região. Então, eu fui da creche, deixei o nome dele, tudo. E a direção da creche disse o seguinte, que todos teriam o direito de deixar o nome da criança, só que não precisava ter esperança que vaga não teria. A Constituição diz que é obrigação do município oferecer a vaga e é direito da criança. Isso, independente da mãe trabalhar ou não, porque não é mais um processo de assistência social. É um processo de educação. Com o Sabino na Prefeitura, esse cenário vai mudar. A educação infantil e as creches serão prioridades máximas. Todo mundo sabe, os governos do PT avançaram muito na área da educação. Construímos mais da metade das escolas infantis de Ribeirão e criamos mais de 3 mil vagas. Investimos nos professores, criando o plano de carreira, o estatuto do magistério, os conselhos, entre outras inovações. Agora, como prefeito, vou fazer ainda mais pela educação das nossas crianças. Conheça as propostas de Sabino para a educação infantil. Implantação de creches em período integral nos bairros mais carentes da cidade. Adoção de programas para capacitar educadores e funcionários das creches. Melhoria dos prédios e equipamentos das creches já existentes. Resolver a situação da educação infantil e das creches não é tarefa fácil. Mas, como prefeito, vou trabalhar para que nossas crianças tenham uma educação digna. E para que as mães que precisam das creches possam trabalhar tranquilas. Sabendo que seus filhos estão bem cuidados. Nós estamos preparados para fazer isso. Só com educação de qualidade, Ribeirão será uma cidade mais saudável. A educação é o caminho seguro para o Brasil continuar crescendo de maneira soberana e sustentável. É por isso que o governo Lula investe tanto em educação. Da creche à pós-graduação. O governo do presidente Lula está financiando a construção de creches e pré-escolas em todo o país. Por isso é tão importante votarem prefeitos que tenham compromisso com a educação. Vote PT. Vote 13. É Sade Sacro de Apoeira, Sade Saber o caminho, Sade Saúde em primeiro lugar. Sade Salto, a frente a frente, o nosso destino que diz que é Sade Sabino para Ribeirão avançar. Vai lá Sabino trabalhar no Ribeirão.